Olá, eu me chamo Fabrício Bittencourt, sou professor de Direito Constitucional e, nesse momento, eu te convido para uma rápida incursão num tema que é raiz em Direito Constitucional. E esse tema chama-se Constitucionalismo. Constitucionalismo é o nosso tema. E o subtítulo desse tema chama-se Normas Constitucionais Estruturantes. Mas as normas constitucionais estruturantes, elas são mais para nós do que apenas um mero subtítulo. Elas constituem, nesse nosso rápido encontro, o grande ganho que nós teremos da nossa conversa. Isso significa que Constitucionalismo e Normas Constitucionais Estruturantes são assuntos que têm absolutamente tudo a ver, estão intimamente conectados e são extremamente correlacionáveis. Bora lá? Quando a gente estuda Constitucionalismo e Normas Constitucionais Estruturantes, é importante que nós tenhamos um ponto de partida. E o nosso ponto de partida é a análise do Estado Moderno. Mas não qualquer análise. Nós não vamos estudar toda a evolução do Estado Moderno, algo que fica para direitos fundamentais. O que nós precisamos ter em mente agora é uma comparação apenas entre dois modelos de Estado na acepção moderna. O Estado Absolutista e o Estado Liberal. Esse é um assunto que a gente aprende em Constitucional, na nossa graduação em Direito, lá no início do curso. Para alguns no primeiro ano, para outros no segundo ano, segundo ou terceiro semestre. Mas o fato é que ele é apresentado normalmente para nós de uma forma bastante abstrata, bastante genérica e generalizada, e no momento da nossa graduação em Direito, que nós não estamos familiarizados com temas abstratos e venhamos e convenhamos. Nós não estamos muito interessados em temas abstratos. Nós queremos a mão na massa, nós queremos o direito vibrante, nós queremos entender como funciona o direito penal e várias características de direito da rua, direito aplicável no dia a dia, direito aplicável no cotidiano. Isso faz com que, por essas duas características, a abstração docente e a nossa busca ser outra, isso faz com que a gente se distancie do tema. Então, o que nós precisamos saber, relembrar, ou talvez aprender agora a respeito desses dois modelos de Estado, o absolutista e o liberal? A noção de Estado moderno, como nós a concebemos, ela basicamente parte do seguinte pressuposto, lá de Thomas Hobbes, no Leviatã. O homem, em sociedade, certamente vive em melhores condições do que o homem no Estado de natureza. Na pressuposição de Thomas Hobbes, o Estado de natureza, em Estado de natureza, prevalece a guerra de todos contra todos, a ausência de regulamentação das atitudes humanas, a coexistência humana no planeta Terra acaba sendo dificultada para os mais fracos e a supremacia acaba existindo por parte daqueles que têm mais força. A luta do homem contra o homem, de todos contra todos, na pressuposição de Thomas Hobbes. Essa pressuposição faz surgir um interesse muito curioso por algo muito mais forte do que a força de todos os homens juntos. vem a ideia de Estado, o Estado Leviatã, o Estado poderoso, o Estado que não encontra limites. Esse modelo de Estado é que faz surgir a noção que nós temos de soberania e, acima de tudo, o modelo de Estado moderno. Um Estado forte o suficiente, repito, para ser mais poderoso do que a comunhão de todos os homens juntos. Só que, passa um tempo, o Estado absolutista, apesar de ter gerado um ganho muito curioso e muito interessante em termos de soberania estatal, esse Estado passa por uma transição séculos depois, quando se percebe que a ausência de limites ao poder absoluto gerava muito mais problemas, muitas vezes, do que a própria inexistência do Estado moderno. Chega o momento, então, e até em termos filosóficos e históricos, se estava no momento de iluminismo, o momento de prevalência da razão humana. E pela crença na razão humana, começa-se a estipular, criar, idealizar, racionalizar um modelo de Estado diferente. Um modelo de Estado que encontra limites no exercício de seu poder. Surge daí um discurso. Um discurso que inverte a lógica até então existente. O Estado não é mais um fim em si mesmo, como era o Estado absolutista. O Estado passa a ser um meio para que os seres humanos, em coletividade, atinjam os seus interesses, o que a gente pode resumir como bem comum. E, acima de tudo, além de se afirmar o Estado como um meio, acima de tudo, se afirma a supremacia do indivíduo. O indivíduo vale muito mais do que a abstração Estado. E surge daí o discurso da democracia. O Estado do povo, pelo povo e para o povo. O discurso de que o poder é do povo, que atribui ao Estado esse poder através do voto. Além disso, conectado esse discurso de democracia, surge como consequência o respeito a um certo núcleo de direitos fundamentais e alimentares do ser humano. Aqueles que a gente pode hoje encontrar no artigo 5º da Constituição. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade como sendo um núcleo de direitos fundamentais que o Estado deve respeitar. Surge, então, uma fundamentação diferenciada, a fundamentação democrática, e surgem também limites à atuação do próprio Estado, os direitos fundamentais da pessoa humana. Essa é uma ideia de um movimento que a gente passa a chamar, então, de constitucionalismo. Um movimento que tem dupla base, na verdade. E essa dupla base pode ser explicada da seguinte maneira. De um lado, a gente tem, como dito, a supremacia do indivíduo. A supremacia do indivíduo, ela é baseada na democracia e nos direitos humanos. E do outro lado do nosso esquema gráfico, a gente passa a ter a separação do poder. Algo que também é inexistente no Estado absolutista e passa a ser a essência de um modelo de Estado que estava a se inaugurar através do movimento constitucionalista. Um movimento que, repito, tem dupla base. Afirmação da supremacia do indivíduo e separação do poder. E quando a gente olha no esquema gráfico para a separação do poder, o que a gente encontra? A gente encontra também uma dupla base formada pela tripartição e pela federação. Então, essas quatro bases, democracia, direitos humanos, tripartição e federação, é o que a gente pode chamar de normas constitucionais estruturantes. Então, esse é o esquema gráfico que eu te entrego em termos visuais para que você guarde as sete chaves a respeito da estrutura do constitucionalismo. Afirmação da supremacia do indivíduo, separação do poder, democracia, direitos fundamentais, tripartição e forma federativa de Estado. E agora eu te lanço um desafio. E esse desafio é o seguinte, é um teste e a pergunta é esta. Qual artigo da Constituição Federal envolve os assuntos estruturantes? Repito, qual artigo da Constituição Federal envolve os assuntos estruturantes? Se você precisar parar para pensar um pouco, reflita, pause esse vídeo se for necessário, reflita, pense e agora vamos adiante. O artigo que envolve todas as normas constitucionais estruturantes é ninguém mais, ninguém menos do que o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. O artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, como todos nós sabemos, ele envolve, ele abrange, ele protege todas as cláusulas pétreas. Como nós sabemos, a redação é a seguinte, de acordo com o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. E aí vem lá os quatro incisos. A forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Não é por acaso que o artigo 60 protege justamente as normas constitucionais estruturantes. Então o que nós vimos nesse nosso breve encontro? Nós vimos que na transição do Estado absolutista para o Estado liberal houve um ganho significativo em termos de modelagem de Estado. Não por acaso uma modelagem que nós temos hoje na nossa Constituição, que é herdada de séculos atrás e de experiências de vários outros países. Experiências de transição de modelos de Estado que não encontravam limites e eram fins em si mesmos para modelos de Estado que se nutrem da afirmação da supremacia e do indivíduo com respeito aos direitos fundamentais e fundamentação democrática e também da separação dos poderes através da tripartição em legislativo, executivo e judiciário e através da forma federativa de Estado para alguns estados como é o caso do Brasil. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, eu espero que ela tenha sido proveitosa e especialmente instrutiva para você. Nos vemos em breve. Um forte abraço. Um forte abraço. Um forte abraço.